Quarta-feira, dia 15, fazendo nada! Toma um, paripoeira! Recebendo aqui a visita do nosso amigo Rodrigo, seu sogro. Negra! Tô negra! E aí, Rodrigo, dão tchau aí! E aí, Rodrigo, como é que você tá? Beleza? E aí, senhor Rodrigo! Rominho, é aí, ó! Paripoeira? Ah, rapaz, olha aí, o cara enjoado, ó! Brincando com o meio aqui, ó! Olha aí, rapaz! O país tá com o baby aí, ó! Vai, Brasil! Pra ser óis, é de amarelo! É, aqui não, rapaz! Aqui é nóis é Brasil, aqui é pátria e família! Aqui também, olha outra aí! Aqui é pátria e família! Olha lá, tuca lá, ó! Óis, 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 óis! O país tá com o meio, óleza! E aí, óis, 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 óis!